Continuando aqui o nosso curso de Larvels relacionamento de tabelas, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a instalação do Larvel utilizando o Docker. Como eu disse lá na primeira aula, eu vou utilizar esse setup aqui, que está disponível para vocês de forma pública, que justamente ele é o clone do repositório do Larvel, tirei todo o versionamento, trouxe para cá, e nele eu incluí aqui um docker-compose.yml e um docker-file. E nesse setup aqui já tem tudo o que eu preciso para trabalhar com essa aplicação Larvel aqui. Então todas as extensões, tudo o que você precisa já está aqui. Se você ainda não sabe de docker e quer aprender sobre docker, algo que eu realmente recomendo muito que você aprenda docker, tem um curso completo lá na Academy onde eu ensino como criar esse setup docker aqui. Não só esse setup docker para a linguagem do PHP utilizando o framework Larvel, mas também setup docker para outras linguagens, como Python, Colang, Node, enfim. Então eu recomendo muito que você assista esse curso de docker antes de aventurar para trabalhar com Larvel ou qualquer outra tecnologia de alto nível. Beleza. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, você pode seguir o passo a passo aqui, está muito bem documentado. Vou clonar esse repositório. Vou vir aqui no meu Git Bash. Já estou aqui no diretor onde vai ficar armazenado os projetos desse curso aqui, ou seja, os arquivos desse curso. Vai ficar dentro de C, Docker Cursos. E eu vou chamar esse projeto aqui, esse clone, de Larvel. Larvel relacionamento de tabelas. Vou deixar clonar aqui. Beleza. Vou acessar agora esse diretório. E aí Posso abrir no VS Code. Então dou um Code. Aqui eu simplesmente arrastaria os arquivos para cá. Dá na mesma. Aqui eu tenho que mover para Branch. Como é que eu estou na Branch? O RpFu traz a Branch que tem aquele setup. Eu vou mover os arquivos aqui para trazer os arquivos da Branch para V8. Então, Git Checkout. Veja que mudou aqui. E eu vou remover esse versionamento. História de versionamento que eu não preciso dele. Vou começar do zero. Então, tem os arquivos aqui. Ou seja, foi a mesma coisa de eu ter feito o clone lá dos arquivos do repositório do Larvel. E eu incluí aqui esse Docker Compose. E um Docker File. Então, basicamente, foi isso que eu fiz. Para contextualizar também, se você não quiser utilizar esse cara daqui, você pode utilizar, por exemplo, o próprio Laravel Sale. Outra alternativa também, utilizando o Docker e o oficial do Larvel. Embora ele é um pouquinho mais verboso, mas é uma alternativa bem interessante. Eu não vou explicar aqui questões de todo esse setup aqui, porque tudo isso eu explico no curso de Docker. Se você tem experiência com Docker, ou seja, sabe tripear arquivos do Docker Compose, isso aqui vai ser fácil de entender. Inclusive, tem que ter container aqui para rodar a fila. Veja que legal. Ok. Então, o próximo passo que eu tenho que fazer é criar o nosso arquivo .env. Posso criar por aqui ou pelo próprio terminal aqui do VSCode. Fica mais fácil pelo terminal do VSCode. Então, eu vou dar um cp.env.example. Vou criar aqui o nosso arquivo .env. Nele aqui eu vou colocar as informações dessa aplicação. Aqui o nome da aplicação para o relacionamento de tabelas. O app que a gente vai gerar daqui a pouco, debug sim. Aqui a URL é justamente a porta que essa aplicação vai rodar. É só pegar aqui no nosso NDX, a porta 8180. Se você não tiver a porta 80 ocupada, pode rodar na porta 80. Fica à vontade. Aqui é o nome do container que está rodando no banco de dados, para os dados de conexão ao banco de dados. Eu não vou setar por enquanto ainda, depois eu mostro essas questões de conexão ao banco de dados. Mas eu só vou colocar aqui as informações corretas. Usuar root é a senha que você pode colocar a senha que você quiser. Então, por hora é isso. Então, simplesmente colocando na aplicação, definir a porta aqui da web URL e definir a senha do banco de dados. Agora eu venho aqui, rodo o comando docker-compose, up-d. Então, ele vai subir os containers aqui, baseados nesse docker-file, nesse docker-compose, e menos-d para soltar o processo, rodar em módulo background. Esse processo vai demorar um pouquinho, dependendo disso, porque ele baixa várias imagens, caso você não tenha elas ainda. O meu caso vai ser mais rápido, porque ele não precisa baixar as imagens, ele simplesmente vai criar o container, esses containers aqui, com as imagens do docker que ele precisa, definidas aqui. E agora eu vou simplesmente aguardar, assim que concluir, eu volto aqui e a gente dá continuidade. No caso do Windows aqui, quando ele está subindo os containers aqui, ele vai criar uns containers, como compartilhar arquivos do docker aqui dentro, ou seja, criar um direto ao ponto docker aqui, para persistir os dados do banco de dados, ele pergunta se eu realmente autorizo compartilhar esses arquivos aqui. Ok, então você confirma. Porque se não confirmar, ele vai dar um erro de escrita desses arquivos e não vai subir os containers. Feito, meu processo está ok. Se eu dar um docker-ps aqui, tem que os containers vão dando certinho. E agora o que eu vou fazer? Eu vou acessar esse container aqui da nossa aplicação, que é esse Laravel 8. O nome do container, docker-compose-exec, o nome do container. E eu vou cesser com o bash. Pronto, estou lá dentro do container. Se dá um ll aqui, um ls, ele tem todos aqui da nossa aplicação Laravel. E aqui agora eu tenho o composer instalado, então eu posso rodar o comando do composer, rodar o comando do PHP, enfim. Então aqui, agora o que a gente vai fazer? Primeira coisa, dar um composer, install, para instalar todas as dependências do nosso projeto. Lembrando que ele já utiliza o composer na versão 2, então esse processo é muito mais rápido. Porque agora eu vou pausar, vou guardar o composer para fazer a instalação das dependências aqui desse projeto Laravel. Assim que finalizar, eu volto aqui para a gente finalizar o nosso processo. Pronto, o composer terminou a gente fazer a instalação das dependências aqui do nosso projeto. E agora o que falta para finalizar e realmente rodar essa aplicação aqui, ver se ela está tudo ok. Gerar aqui a nossa key. Você conferir no nosso appenv, nosso arquivo.env, que tem as variáveis de ambiente do Laravel. Nosso appkey ainda está vazio. Então eu vou gerar aqui o nosso appkey. Eu rodo o comando php.artisan. Aqui, 2.generate. E voilá, está aqui. Agora eu vou acessar a nossa aplicação. Está aqui a nossa aplicação com o Laravel 8. E a partir dessa aplicação aqui, nesse setup, a gente tem exatamente o mesmo ambiente, a mesma versão do php. Então veja, a versão do php setado, a mesma versão aqui do Laravel, que no caso vai ser a versão 8. Pode ter algum release aqui. Mas no geral vai ser a versão 8. Então vai ser compatível tudo aquilo que a gente fizer. Mas como eu disse, como eu vou ensinar aqui a parte conceitual, ou seja, a questão de relacionamentos que está mais envolvida ao core do Laravel, esses pontos aqui não vão mudar. Então você vai poder clicar no Laravel 9, no Laravel 10. Enfim. E veja como foi simples. Para rodar a nossa aplicação aqui, colonei esse repositório, mudei de branch, criei o arquivo .env, acessei o container, rodei um composer install, lembrando que agora todos nós comandos acessar dentro desse comando, dentro desse container, rodei o composer install para instalar todas as dependências, criei o nosso aqui e já era. E aqui esse setup já tem tudo, banco de dados, tudo o que eu preciso. Então veja como é simples trabalhar com o docker neste setup aqui. Então está pronto, a gente tem a nossa aplicação Laravel e a partir de agora é simplesmente tocar o terror. É isso aí e até lá!